Continua a greve dos transportes em Madrid, em dia de cavalgada de reis, o tradicional desfile dos reis magos pela capital espanhola. Com apenas os serviços mínimos garantidos, a greve do metro está a ser seguida por 34% dos trabalhadores, segundo a empresa, 100% segundo os sindicatos. Os utentes, esses, esperam. Estou à espera de chegar tarde, sim, mas é necessária a greve para as reivindicações dos trabalhadores, compreendo-os. Este é o segundo dia de greve do metro e dos autocarros em protesto contra o corte dos subsídios de Natal, uma greve numa importante época de compras em Espanha, já que as prendas da época natalícia são deixadas pelos três reis magos na noite de 5 para 6 de janeiro.